O que você está no dinheiro? Hã? Está no dinheiro? Está no dinheiro. Você quer fazer Pix não? É. Melhor. Melhor. Aqui. Aqui, você recebeu algum código aí? Ah, é 8407. Agora deu. Obrigado, viu? Acabamos de finalizar aqui uma entrega na Uber. E vamos aqui agora já ficar disponível na Uber de novo. E nas outras plataformas também. Estão aqui na InDrive. Já vou ligar. A bolsa também já está ligada. O iFull eu vou ligar. A BHJ está ligada. Vou acionar a log aqui também. A log, log, log. Vamos ligar a log também. E é isso aí. O modo malador está ativado. E roda a vinheta. E vamos começar nosso vídeo. Aquela coisa toda. Minha tropa, estou vendo ele fazer uma entrega particular. Lá em Contagem, mano. Já vou falar de uma vez que essa entrega aqui, ó. É ida e volta, entendeu? Parabéns. Então, deu bom. Família, eu fiquei bolado aqui agora com o bagulho, mano. Eu estava esperando uma corrida lá para a Contagem, para casar e tal. Aí chamou outra particular aqui, mano. Chamou no WhatsApp aqui e tal. Eu falei... Aí a menina queria que pegasse no centro e levar em Contagem, mano. Tá ligado? Eu estava dando 13 quilômetros. Eu cobrei R$30,00, mano, da pessoa. Cobrei R$30,00 porque eu estou longe do centro, entendeu? Daí uma corrida dessa aí de 13 quilômetros, mano. Você pode cobrar R$2,00 para o KM. Ia dar R$26,00. Aí como eu estou longe do centro, eu cobrei dela deslocamento. Aí eu fechei com ela R$30,00. R$30,00, mano. Aí ela pega e me fala assim... Ah, não. Eu fiz orçamento aqui. O cara cobrou R$17,00. Falei... Puta que pariu, mano. Pode fazer com ele. Tá bom demais. Aí eu te falo, mano. Os aplicativos fizeram isso aí também, tá ligado, mano? Na cabeça dos caras, mano. Muita gente que começou rodando aplicativo e aí pega trampo particular. Eles acham que... Que eles cobrando valor. Que o aplicativo paga eles, mano. É um valor bom, tá ligado? Pra eles tá bom, mano. É aquela famosa precarização, né, pai? Aí, pra você ver. O cara ganhar isso no aplicativo e aí ele cobra pra um cliente particular, mano. Sendo que, família, quando você pegar uma entrega particular, mano, ali você tem que dar o seu valor, mano. Não é o valor que o aplicativo te dá, não. Tá ligado? Ali é a hora de você... Ali é a hora de você dar o seu valor, mano. Ali é a hora de você se valorizar, mano. Aí você recebe uma oportunidade de se valorizar. Você vai e se desvaloriza. Uma corrida dessa, mano. De 13km no particular. Se for no aplicativo, tudo bem. O povo já tá acostumado a ganhar aí, talvez, um por um, né? Então, talvez, uma corrida dessa na log aí, por exemplo, aí, ó. Paga uma micharia da desgrama. 13km ia pagar 14 reais no máximo. Mas é aplicativo, né? Que quer explorar e tal. Mas na hora de você pegar uma entrega particular, mano, é o momento que você tem que se valorizar. Dar o seu valor, mano. E uma corrida dessa de 13 reais no particular, família, é 2 reais por KM, mano. É 26 conto uma corrida dessa. Tá ligado, mano? E aí você pode cobrar, velho. Cobra mesmo, é entrega particular. Você tá ali, é... A disposição da pessoa, tá ligado? É o seu momento de se valorizar, filho. Aí você vai lá... Aí você recebe a oportunidade de... De dar o seu valor. Você vai lá e dá o valor que o aplicativo te paga. Aí depois vai ficar reclamando, né? Aplicativo Explora. É aplicativo Precaria, mano. Na moral. Aí isso aí acaba, mano. Porque aí vem um cara. Vem um motoque aí pela host, tá? Que cobra um valor justo aí pra ganhar uma nota. Aí vem um enviado. Vem um enviado de não sei da onde. Joga o valor lá embaixo. Aí, pô, mano. Pô, tinha que ter um jeito da gente padronizar esses valores aí, mano. Pra aí todo mundo cobrar igual, tá ligado? Mas também, né, mano? Eu vou ficar questionando muito, não. Porque cada um tem seu valor, mano. O meu valor é mais que isso. Entendeu? No aplicativo. Ah, então por que você aceita entrega de aplicativo? Porque o aplicativo, ele tem a demanda que eu não tenho, tá ligado? E o aplicativo, ele tá ali conseguindo entregas pra mim. Então é justo também o aplicativo tirar parte dele. Entendeu? Aí eu faço entrega no aplicativo por isso. Mesmo assim, eu escolho os melhores, né, mano? As melhores taxas. Os que pagam melhor. Tá ligado? O que me dá a condição melhor pra trampar. O que eu consigo fazer, casar as entregas. É, ué. Não faço qualquer também aplicativo assim. Pagando mixaria, tá ligado? Ah, mas você faz Uber. Sim, faço Uber. Porque eu faço casando as entregas. Então eu tô indo fazer uma da Uber, mas tô indo fazer uma outra junto. Tô indo fazer uma outra junto. Vai só complementando. Eu não fico exclusivo. Eu não tiro o meu dia pra rodar na Uber. Ah, mas vai saber também, né, mano? Eu não posso falar muita coisa. Eu não sei com qual circunstância que o cara fez esse valor. Às vezes ele já tava com uma corrida pro mesmo lugar praticamente. E falou, ah, vou cobrar aqui 17 conto. É, chegando lá eu faço o que eu tenho que fazer. E eu vou tá lá perto mesmo. Não sei. Talvez pode ter sido isso. Mas o que eu quero dizer é, mano. Quando você pegar uma entrega particular, mano, dá seu valor, mano. Dá um valor pela odd. Não vai, não olha o aplicativo, o que o aplicativo te paga, não. É o que você, é o que você merece receber, tá ligado? Vamos lá. iFood, hein? Vamos pegar aqui o iFood. Acabei de ligar o iFood aqui, mano. Que eu tava fazendo as outras entregas aqui. Outras não, né? Uma entrega aqui da Uber. Rapidinha. E aí eu liguei o iFood e já tocou, mano. Eu ia falar pra vocês aqui que... Geralmente terça-feira é um dia fraco. Eu não sei na cidade de vocês, mano. Mas aqui em Belo Horizonte eu percebo que terça-feira é um dia bem fraco aí em aplicativos. Eu penso até em tirar uma folga de aplicativos na terça-feira, mano. Mas querendo ou não, também um pouquinho que você faz já é uma coisa, né? Que eu tenho também um particular aí todo dia. Então já une os dois aí de boa. Mas aí ligamos aqui. O iFood já tocou uma aqui. Opa. Obrigado. E aí, é. Deu bom. Vamos ali pegar. O iFood acho que tá com a promoção aqui também. Então vamos ver se a gente faz pelo menos umas quatro aqui, né? Aquelas quatro que o iFood manda, né? Mantendo a maldição das quatro entregas. Toca quatro e para. Mas se tocar pelo menos quatro aqui também, antes de eu pegar o particular aí também tá bom. Já acho que vai dar pra fazer pelo menos uns quarenta reais, né? Dá? Será que dá? Acho que dá, hein, mano? Quarenta, trinta e cinco conto. Vamos ver. E aí, meu amigo? E aí, Fê? Tranquilo? É. Sete, sete, zero, dois? Tô preparando. Beleza. O cheirinho aqui é gostoso, hein, velho? Igual eu. Não, igual você não. Não, mas vocês devem enjoar, não devem? Esse cheiro de doce. É gostoso, mas não enjoar não, rapaz. Não. Só mulherinho ou outro? É, verdade. É verdade. Só mulherinho, hein? Só um pouquinho. Vê se quando dá vontade de sair pra jogar um futebol. Deixar ele em casa. Ó, acabei de entregar aqui o iFood. Ganhei R$2,50 a mais. A entrega foi pra R$11,17. Agora, olha, mano, essa entrega. Eu vou até tirar print pra vocês verem, olha. Essa entrega da Uber aqui, ó. Direct. R$1,50. R$9,00. O problema é que é pra pegar no BK, mano. No BK. Ah, cê tá doido, mano. Mas vamos lá. De repente tá de boa pra pegar lá no BK também. Vou lá pegar. De repente tá de boa. Porque... Geralmente tá rapidão, mano. O Uber Direct tá bem rápido pra pegar. E assim, né, mano? R$9,00, né? R$1,50. R$1,50. Vamos lá pegar, rapaz. E tamo aqui pertinho também, ó. Tamo R$1,50 também pra ir buscar. Aí, ó. O iDelivery tocando também. O iDelivery tá tocando bastante entrega, hein, mano. Mas como eu não paro na região central, tá ligado? Eu tô sempre fazendo corrida. Aí eu vou pra outros cantos, mano. Aí... Tá complicado. Mano. Eu não sei onde é que eu tirei que o bagulho era do BK, mano. Não sei onde é que eu tirei. O bagulho era aqui no... No... No American Burger aqui. Do Caissara. Mano. Olha, mano. Que delícia! De Uber so. Hum! Um KM e quatrocentos metros, mano. Isso é louco. Pega essa. Pega essa valorizada aqui, iFood. Um KM e quatrocentos metros. Nove reais e nove centavos. Ai, meu Deus. Nu, já chegamos. Aqui na casa do Paulo Henrique. Ah, logo. Nossa. Dá não. Opa. Beleza. Paulo Henrique, né? Tirar uma foto aqui. Acho que não vai precisar, não. Espere só pra tirar uma foto aqui. Deixa eu ver. Já atendeu aqui, já. Pera aí. Aí, certo, irmão? Obrigado, hein? Bom apetite aí. Entregamos. Que venha mais, né? Manda mais dessa aí pra mim, Uber. Manda mais dessa aí pra mim, fazer um favor. Aí, ó. Tocou aqui também agora o iDelive. Pra pegar na Timbiras. Tô um pouco longe de lá. Seis e trinta e dois. Agora, vamos voltar a ligar o iFood aqui. Pode. Agora, pegamos a do iFood aqui. Pegamos a do iFood aqui. E vamos fazer. Pegar lá na Rua Progresso. Lá naquele restaurante lá. O Saboreando. Finalizamos a do iFood aqui, família. Aí, família. Tamo com vinte e um reais aqui no iFood. Dezoito reais na Uber. E fizemos uma entrega particular até boa hoje, hein, mano? Agora, mano. Eu vou ficar online aqui. Novamente. Pra ver se a gente pega mais corridas. Mano, vai cair uma chuva. Vocês não têm noção. Olha, o tempo já fechou daquele jeito. Vou. Vou olhar pro centro ali. Ver se eu pego mais algumas entregas. Vamos ver o que vai tocar aqui agora. A próxima. Tocou o iFood agora, ó. Oito e vinte e oito, ó. McDonald's da Contorno. Tá lasqueira, João. Caraca, família. O iFood tá tocando uma atrás da outra, mano. Finalizei ali e já tocou outra. Vou pegar mais uma ali do iFood. Até desliguei a Uber aqui, mano. Tamo aqui retirando o iFood, família. Eu peguei... Depois de muito tempo, eu peguei uma entrega da BHJet agora, mano. Depois de muito tempo sem fazer entrega pela BHJet. Eu peguei uma aqui. Show de bola de quatorze reais, ó. E noventa e cinco centavos. Pegar no Shopping Diamond e entregar no Gutierrez, mano. Pra você ver como é que eles pagam muito, mas muito bem a BHJet. Então, vamos lá. Entregar essa daqui, ó. Entregar ali no Barro Preto, ó. Aí, já vou entregar lá perto, ó. Da coleta ainda. É, é, ué. Da que naipe? Da que naipe? Aí, família. Pegamos aqui, ó. A entreguinha ali da BHJet. E pra quem não tem noção de onde que é aqui, ó. Tô pegando aqui no Shopping, né? No Daimon. Pra quem não tem noção de onde que é Santo Agostinho, que é onde eu tô pegando. E levar no Gutierrez. Pra quem não é de Belo Horizonte, não vai saber a distância. Então, eu vou jogar aqui pra vocês verem, ó. No mapa. E vou falar pra vocês quantos km vai dar essa corrida aqui. Vocês vão ver. Aqui eu tô ganhando 14,95. Isso porque eles diminuíram. Eles diminuíram a taxa. Era 2,7 km. Não chegou nem a 3 km a corrida, mano. 2,7 km. Para fazer essa corrida aqui de 14,95. Então, BHJet vive muito, ó. Só a demanda que podia ser maior, né? Mas assim, a demanda deles, né? É até boa. Mas também tem outros entregadores também que fazem as corridas aí. Então, acaba que, assim... É um dia ou outro que explode de ter muita corrida. Mas as corridas são... São corridas com taxas boas. Tipo assim, a corrida... É um aplicativo que se você fizer 3 corridas num dia, mano... 3 corridas no dia... 4 corridas, né? Vamos colocar assim. Você já... Né? Já dá pra fazer uma graninha legal aí no final do mês. Mano, e eu que coloquei o carregador portátil errado no baú, mano. O carregador portátil que eu coloquei no baú é o que tava descarregado. E agora meu celular tá com 18%, mano. Vai ser a conta de eu fazer meu trampo lá pra articular. Vou até finalizar essa corrida aqui. E não vou fazer mais entrega em aplicativo, não. Senão meu celular vai descarregar e eu vou ficar sem contato com o pessoal lá da empresa. Que eu presto serviço aí, entendeu? Então vamos finalizar essa corrida aqui. Vou finalizar o vídeo também. Beleza, família? Aquela coisa toda! Então, ó, não perde o próximo vídeo não, pô. Fica aqui comigo. Aquela coisa toda, ó, assistindo o motovlog, pesado, entregas, aprendendo a ganhar dinheiro. Aí, que entreguinha maladeza, ó. Já tô chegando já. R$14,95, pai. Esquece. E esquece. E aí, que... E aí, que... E aí, que... E aí, que... Obrigado.